Vai, vamos dançar, vai, 3, 2, 1 Ai que lindo Salve, salve galera, não se esqueça meu povo Vamos servir no título aí, hoje o videozão é aniversário do Piara Vamos fazer o corre, na verdade hoje é sexta-feira O aniversário dele vai ser na segunda, só que nós vamos comemorar amanhã no sábado O que será meu Eugênio? Fazendo a correria hoje, vamos começar agora Tá aqui a delegada toda arrumadinha Porque nós vamos ali, na loja ali, comprar umas roupas pra ele Porque a avó dele, a minha mãe, mandou um dinheiro pra poder comprar uns presentes pra ele Nós vamos comprar umas roupinhas pra ele, uns carrinhos, uns bagulho Aí vamos comprar lá um balão de 5 anos pra poder tirar uma foto dele Segurando aqueles balão que frutuam, tá ligado naquela floragem toda Realmente Bora, 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 bora E aí, comprou roupinha? Comprou roupinha? Comprou roupinha pra piar e eu ainda ganhei um relógio ainda, cê é doido Nem é meu aniversário e eu ainda ganhei um relógio brabo, cê é louco É que eu não sou cavaleiro, eu sou cavalo Vim porra, cê é louca, cê é louca, cê é louca Tô vindo pra lá na libraria com essa máscara Vamos tirar umas fotos usando a GoPro mesmo aqui e tirar com o celular Tirar aqui dessa paisagem bonita aqui, ó Vamos tirar aqui antes de entrar aqui, tá vendo? Vamos tirar umas fotinhas filé e vamos entrar lá pra dentro e tirar umas outras Compramos ali o balão de 5 anos O bichão tá todo alegre, né? Tá alegre? Amanhã é a festinha Compramos a decoração na loja lá, como cê viu Compramos umas decorações filé, uns balão, uns trem top Amanhã nós vamos fazer a decoração E amanhã nós vamos pegar o bolo também A delegada mandou fazer o bolo do Toy Story Ficou top, tá? E vamos com nós, daquele jeitão Se inscreve e deixa o seu like E segue nós no Instagram ArrobaBismarque.taís Só fotou na Braba lá Corre, corre Ergo Brasso Ergo Brasso Corre Aê Vem aqui, vem aqui, vem aqui Volta, volta Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ergo 5, cadê o 5? Aqui ó Uh 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 Tá tirando foto? Jogue a foto É, nóis Quanto ano você tá fazendo? Saca é um 5 años Fazendo 5 anos? Vai fazer 5 anos? Esse balão é azul? Não, não, não. Finalizamos aqui. Tiramos um monte de foto aqui. Deu trabalho, tá? Tirar foto, copiar. Você é doido, né? Agora vamos pegar descendo pra casa. E amanhã vamos fazer o corre. E vou filmar tudo pra vocês, fechou? A gente começamos aqui a fazer a decoração aqui. Vamos fazer aqui no lugar da cortina, tá vendo? Aqui ontem nós gravamos um videozão aqui dos hambúrguer e tal. Olha a delegada. Tá aqui já a avó e o tio Cício, né? O povo tá tudo aqui já no jeito. Agora acho que já são três da tarde. Vamos ajeitar tudo aqui porque tá pelas seis e meia o pessoal tá chegando. E vamos decorar aqui e vamos ver como é que vai ficar, fechou? Depois de quase duas horas aí como é que ficou. Ficou top, ficou filé. A mesinha, tudo filézinho. Coloquei ali o abajur ali, clariana ali pro meio. Agora eu tô indo ali mais a delegada pegar o bolo, fechou? Vamos ali fazer o corre, pegar o bolo ali, né? Eu tenho que passar ali pra poder comprar uns copos ali que esquecemos. E já já tá montando tudo, tudo no jeito. Acabamos de chegar aqui em casa, já organizamos o bagulho ali, ó. É assim, ok? Ó o piá, ó o piá. E aí? Dá joia. Aê, mano. Ele tá fudando, né? Acende a vela, acende a vela. Vamos acender. Taca fogo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Junior! Aê! Assopra a vela! Assopra, assopra, assopra. Assopra. Forte! Forte! Aê! Vai lá, assopra de novo! Olha lá, assopra, assopra. Assopra, assopra enquanto eu como salgadinho. Assopra a vela! Olha lá, assopra. Você fez quantos anos? 5 anos de aniversário. 5 anos de aniversário? Olha lá o salgadinho. Pega o salgadinho, pega lá, come. Parabéns, parabéns. Agora vamos filmar. Vamos filmar os telespectadores. Olha aí as primas aí, ó. Tem uns caras aí que é fã das priminhas. Aqui o pai das priminhas, aqui, ó. Dá joia? Dá joia? Aê! Você tá querendo comer bolo, né, safado? Vem tirar foto! Tirou foto! Não, vamos ter que tirar foto. Vem tirar foto aqui, meninas. Vem, pode tirar, pode vir. Você tá comendo? Tá comendo salgadinho? Tá comendo salgadinho. Ó o bolo, ó o bolo, ó o bolo. Tá, porra, delegada depenou o bolo. É doido, né? Vai comer não, filha? Tem que encher o buchinho. Olha o povo comendo de bolo, a moralzinha. A minha serrinha. Você é louco. Não é doce, né? Piá? Não é doce, né? Não é o piá. É o piá. Tá gostando da festa? Não é perra. É, é aniversário de cinco anos. É um cinco anos. Cinco anos do bebê. É, aí sim, hein? Ó, salgadinho brabo. Você é doido. Parabéns pro Junior. Tá carinho com o Bruno. É. O povo finalizando aqui a festa aqui. Só que qual bagunça pra poder organizar depois? O pessoal tá indo embora já. Mas ficou? Top, beleza? Muito obrigado pelo seu like. Se você não deixou o like, então deixa. Segue nós no Instagram, porque nós estamos postando todas as fotos lá no Instagram. Se você não viu as fotos ainda, é porque você não segue lá no Instagram, beleza? Eu posto tudo lá no Instagram antes de vir pro canal. Então, tamo junto. É nóis. Muito obrigado pelo seu apoio. Link do Instagram tá na descrição. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, valeu. Fui. É nóis. Ai, que legal.